Bom dia Moto Amigo, Rodrigo Azevedo aqui falando. Hoje é um dia importantíssimo, sabe por quê? É o encontro dos seguidores, eu e minha moto em Caxambu vai ser demais, vai ter show, vai ter Moto Amigo, vai ter evento de moto, vai ter um monte de atração, vai ter muito mototurismo, vem comigo que você vai gostar. Bom dia, André Gueiros, Jorge, tudo bem? Doce Amada, bom dia Moto Amigo, tudo bem? Qual é o seu nome? Darli, bem-vindo, vamos no encontro? Se Deus quiser, está animado? Estou, tenho certeza. Vou botar a moto para andar, né? Mais de um mês já estou esperando. Ordem hierárquica, é o quarto encontro, é esse aí que está merecendo. Tudo bem, prazer, e aí irmão, tudo bem? Tudo bem, prazer, como é que vai, irmão? E aí, moto amiga, tudo bem? Prazer, o João Carlos, prazer, Rodrigo, tudo bem? Prazer, Rui mesmo. Preparado? Cadê as motocas? A minha daqui, a minha daqui. Ah, olha só, caraca, a tenere é 1.200. De quem é essa aqui? Porra, olha só, cara. É de uma moto e uma milha. Essa está bonita, hein? Cuidado com a Fênix, hein, cara? Essa aí vale ouro, hein? Prazer. Mulheres no guidão, no caso, prazer, Rodrigo. Olha, gostei. Ainda veio com a saco bag aqui de militar, ó, ficou maneiro. Bonita a camisa, hein? Gostei da camisa, hein? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, beleza? Gostei da camisa, hein? E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... Essa moto da Valéria tá muito bonita, cara. Ainda é customizada, ó. Valéria Aranha. Agora tem que correr atrás dele pra pegar. Ai, a vida de videomaker dá um trabalho. Mas é boa, mas é boa. E aí... 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 O trem tá bonito, hein? Bacana demais, né? Eu acho isso muito incentivador de fazer um negócio, um projeto, de dar a volta ao Lula na moto. De repente, isso vai agregando pessoas, pessoas do bem, pessoas que compartilham os mesmos interesses. E aí a gente faz um grupo bonito desse aqui, grupo dos Moto Amigos. E foi assim que, sem querer, um dia eu batizei e ficou, né? Colou, são os Moto Amigos e Moto Amigas. E tem também Moto Amiguinho e Moto Amiguinha. Seguidores do canal. E hoje é sexta-feira, tá? Estamos com umas... Acho que são umas 100 motos aqui. É... E amanhã é o dia principal, vai chegar muita gente. A gente ainda vai encontrar alguns aqui na Itatiaia. São em 100km de distância. E aí o grupo vai ficar ainda maior. Mas amanhã vai ser tenso o Moto Amigo. Vai ser bom demais. Amigo. Amigo King Green Vou cortar no piano. Mano como! Amém. Amém. Tem a ver com isso aqui. Tem a ver com isso aí. O que é isso aí? Uma Harley. Eu tenho uma filha, tem 11 anos. Desde que a gente descobriu o seu canal, ela senta do lado pra assistir. Ficou apaixonada pelo você e por Adinho. Principalmente pela Harley. Que ninguém lá em casa era fã de Harley. Aí ela chegou pro pai e falou assim Pai, quando eu cresci eu vou ser motociclista de Harley, igual o tio Rodrigo. Ah, tem que trazer ela. Qual o nome dela? Manuela. Manu. Aí com essa Harley agora, ele falou assim vou buscar ela no judô, surpresa com a Harley. Tá bom. Aí foi. Chegou em casa, ela com uma tromba desse tamanho. Por quê? Aí o que que foi Manuela? Você não ficou feliz com a Harley? Seu pai trouxe você. Ele não me deixou pilotar o do que que adianta. Tá vendo? E ontem à noite você falou, pai posso te pedir uma coisa? Não. Pode filha. Vai na Harley, a BMW é muito feia. Aí ô BMW, nada contra tá? Mas a Harley realmente o ralão é o ralão né? O ralão é o ralão. Incrível. Então tamo aqui no Graal Itatiaia. Grupo se reunindo. Um monte de motos. Nós tamo com um trem de mais de cem motos. Ainda vai chegar muita gente amanhã. Já foi aquele restaurante lá em cima? Tá ficando. José Carlos. É o Rodrigo. Olha que bonito é a turma. O André Guerros errou. Fomos até Cachoeira Paulista. Retornamos tudo. Uma parte do trem tá aqui. Uma parte foi. Ali tá o Mauro, o chefe da Polícia Rodoviária Federal aqui de Caxambu. Ele vai acompanhar a gente até Caxambu. Isso! Daí da frente eu vi a moto passando. Ai! Essas coisas aqui são boas. Eu tenho história pra contar, cara. A gente tava com um trem de umas cem motos. Foi encontrando os cara pelo caminho. Ai o André foi errando o caminho. A tua foi se perdendo. E depois a gente vai se encontrando de novo. Mais uma polícia aqui ajudando a puxar o comboio, trem, muvuca. Confusão do Eu e Minha Moto. Estamos aqui já em Caxambu. Agora é chegar no evento, abrir uma cerveja e relaxar. Olha que legal, cara. Eu e Minha Moto tem um espaço grande. Olha só. Bora rodar enquanto a gente pode rodar no Just Bikers. Cara, isso que é prestígio, hein? Muito bacana. São três tendas com mesas e cadeiras pra turma. E a gente tem a nossa própria, nosso próprio food truck. Tem mais aqui o torresmo de rolo que eu com certeza vou entrar. Isso é um espetáculo. O evento começa logo mais. Estamos no aquecimento. Esse é o Murilo. O Murilo veio de Uberlândia pra ver aqui os Moto Amigos. Não foi a Minha. Fomos Moto Amigos. Moto Amigos. E é uma honra te conhecer. Você é um exemplo. Obrigado, cara. Que legal. Prazer. Prazer é meu. Prazer é meu. A gente é daqui dos Minas. Tô seguindo suas loucuras que você vai, cara. Aqui a Minas Gerais é o melhor lugar que tem pra rodar de moto é Minas, cara. No Brasil inteiro. Vamos começar os trabalhos aqui, ó. Diz ele, o homem aqui. Tu é o dono? Sou o dono. Tem pouca credibilidade. A melhor Pilsen do Brasil. Eleito no concurso. Maior concurso do Brasil. Ó, então. Teve um concurso aí que parece que elegeram eles com a melhor Pilsen do Brasil. Vamos ver se é tudo isso mesmo. É de Blumenau. Tá. Agora é a hora do vamos ver. Hora da verdade. Deve dar o quê? Um presente mesmo. Hã? Só virou a questão. Bom, é bom, cara. É bom mesmo. O homem tem razão. Não era mentira. Aí, ó. Melhor Pilsen do Brasil, ó. Que dia. Então, vou tomar. Rafael Engraveni. Moto Amigos e Moto Amigas. Exatamente. Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Pra poder prestigiar o evento. E claro, né. Eu e minha moto, minha amiga. Eu e minha moto. Eu e minha moto. Eu e minha moto. Eu e meu companheiro de noites. De noites? Pegou meio mal, né? De noites, assistindo. Você dorme comigo? Assistindo. Praticamente. Praticamente, cara. Servo no Marques. Grupo Moto Belly Adventure. E veio de Goiânia. De 1.000 e quantos? 1.200 quilômetros. Você sabe que você tá aqui por minha causa, né? Ah, é? Eu que sou seu fã. Eu te acompanho desde Mendoza. Pô, que legal. Você mora aqui mesmo? Eu sou filho do Mario. Ah, que é o filho do Mario. Fui eu que te apresentei. Eu que mostrei o seu trabalho pra ele. Pô, que bom, cara. Obrigado. Ano passado eu tinha te convidado. Eu mesmo, no Instagram. Aí você falou que se você tivesse te convidado... Eu tava viajando. É isso, eu tava viajando. E aí, olha lá. Agora tem até o espaço... Pois é, né? Isso é moral. Eu fiquei muito feliz. Quanto é o teu nome? Leonardo. Léo. Desde quando você foi pra Mendoza, deu a louca e foi subindo. Agora é a Europa. Sou fã do Edinho, então... Edinho veio. Ah, minha esposa é muito... A gente toda noite assiste um vídeo, senhor. Você toda noite dorme comigo? Todo mundo toda noite eu dorme com você. Felipe, tu tá de onde? Eu sou do Rio. Eu sou do Recreio do Banaleste. Veio com a gente? Veio com a gente? Não, eu vim mais cedo. Veio mais cedo? Eu vim mais cedo porque estava vazio. Bem melhor, não se perdeu. Não, vim direto. O estado estava vazio. O sol estava volto. Pra gente te conhecer. Prazer é meu. Prazer é meu. Obrigado, cara. Estou de bola. Valeu. Moto amigo, o negócio é o seguinte. Deixar umas coisas no hotel. Agora estamos voltando para o evento. Os caramelo não quer saber dos outros espaços não. É do eu e minha moto. Os caramelo é do eu e minha moto. Rodrigo, o que nós temos em comum? Eu tenho a minha doce amada. Você deu o nome doce amada antes ou depois? Não, depois. Mas ela é minha doce amada. Pronto. Eu tenho a minha Harley. A doce amada está aí, ó. E vou te falar para a Harley. Harley, patrocina esse cara. Porque eu comprei uma Harley por causa dele. Olha aí. E eu tenho o meu velho vagabundo aqui, ó. O meu é Dinho. Nem tão velho, nem tão vagabundo. Mas é pão duro igual. Essa é a doce amarga. Doce amarga? Quem é ela? É agridoce. Doce amarga. Cara, o nosso passatempo é assistir o seu canal. Pronto. Obrigado por ter criado isso. Valeu. Ó, esse aqui é o Rodrigão. Moto amigo de verdade da Chopra. Irmão, com licença. Falei, irmão. Detestava. Não detesta mais? Não. Eu detestava a moto demais. Eu ia porque é marido. Ia para agradar ele. Isso já é alguma coisa, né? Porque muitas mulheres não querem agradar a moto. Doia as costas. Doia a bunda. Eu detestava. E aí, tem uns dois meses, ele comprou uma Harley. E agora eu... Agora eu acordo, é? Agora eu acordo, é? Agora eu acordo, é? Mas qual é a Harley? Velho, domingo... É a Electraglyce. Ah, é malanda, né? É, ela vai de rainha, né? Agora sabe o que acontece agora? Mas olha, é importante dizer. Qual era a moto que você tinha antes? Big Trail antes, cara. E agora a Harley. Doze Amada faz sucesso também aqui. Muito divertido. Queria aproveitar essa oportunidade para te agradecer pessoalmente pelo seu canal. Tudo aquilo que você faz pelo motociclismo e pelas pessoas. Obrigado, cara. Você não tem ideia do quanto isso é importante para as pessoas. Eu já te relatei isso numa mensagem. Um momento crítico da nossa vida, da minha família. Um momento difícil da pandemia. Minha esposa com câncer. E foi o seu canal que me trouxe de volta para o mundo das Duas Rodas. Hoje é que meu filho me acompanha. E a gente pode dizer que a gente é muito mais feliz. Não deixamos de acompanhar o seu canal, outros canais. Enfim, estou querendo mais uma vez reforçar o meu agradecimento a você. Obrigado, cara. Obrigado, viu? Nós aí. Obrigado, obrigado. Esses depoimentos fazem tudo valer a pena, Carlos. Obrigado. Muito pra Deus. Significa muito. Valeu, João. Obrigado. Fiquei até derrepiado aqui.